Ouvir o meu Senhor Bater na porta E o meu coração queimou Ouvir o meu Senhor Bater na porta E o meu coração queimou Eu não vou parar Gastarei minha vida aos seus pés Não vou parar Eu não vou parar Gastarei minha vida Ouvir o meu Senhor Ouvir o meu Senhor Bater na porta E o meu coração queimou Ouvir o meu Senhor Bater na porta Vamos cantar isso juntos Eu não vou Eu não vou parar Gastarei minha vida Não vou, não vou, não vou Eu não vou parar Gastarei minha vida aos seus pés Eu tenho um fogo Eu tenho um fogo Encerrado em meu bem Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho um fogo Eu tenho um fogo Encerrado em meu bem Que não me dá descanso Eu tenho um fogo 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 Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Quanto tem um fogo Eu tenho um fogo Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa eu queimar Deixa eu queimar Deixa eu queimar Deixa eu queimar Eu tenho um fogo Um abraço, um abraço, um abraço. Amém. 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 Amém.